Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra responder mais uma tag pra vocês, que eu sei que vocês adoram tag. A tag de hoje é Nenhuma só mentira do YouTube. Eu achei essa tag bem bacana, bem interessante, tem 20 perguntinhas, mas são perguntas sobre esse universo do YouTube, de gravar vídeos, que eu sei que vocês têm muita curiosidade de saber. Então eu tô aqui pra responder essa tag pra vocês. A primeira pergunta que tem aqui é A sua intenção quando você coloca um vídeo no YouTube é que tenha muitas visualizações ou que sirva de ajuda para pelo menos uma pessoa? Eu acho que todo mundo que coloca vídeo no YouTube quer que esse vídeo seja visto por muitas pessoas. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Mas eu não quero que os meus vídeos sejam vistos por várias pessoas simplesmente por verem. Eu quero que as pessoas que assistem os meus vídeos aprendam alguma coisa com eles que tirem algum proveito dos meus vídeos. Então assim, gente, claro que eu quero bastante visualizações nos vídeos mas com o objetivo de alcançar bastante pessoas e que esses vídeos possam atingir de alguma forma essas pessoas. Eu faço, por exemplo, o Papo da Semana, que é uma conversa que eu debato algum tema com vocês. Então assim, esses vídeos principalmente são vídeos que eu converso com vocês e tento ajudar vocês em algum problema que vocês estão passando, alguma dificuldade. Então é uma coisa de amiga mesmo, sabe? De sentar e conversar com vocês. Então eu procuro sempre atingir vocês de alguma forma. Para agradar pessoas que gostam de falar de futilidades, como maquiagem, roupas, moda, cosméticos, enfim. Mas para agradar pessoas também que querem aprender alguma coisa, que querem conversar. Pensando nas visualizações, mas para que essas visualizações atinjam as pessoas de alguma forma e que eu consiga passar algo de bom para essas pessoas. Para mim o mais importante aqui é que com o meu trabalho eu consiga passar coisas boas e energia boa para você. E eu fico muito feliz quando alguém chega para mim e fala Ah, Idria, assistiu seu vídeo e me ajudou tanto. Porque eu era muito tímida, porque eu tinha muita vergonha. Então eu fico muito feliz quando isso acontece, gente. Muito mesmo. Então são as duas coisas. Eu quero visualizações, mas eu quero atingir vocês e ajudar no que eu puder. Segunda perguntinha. Alguma vez você falou palavrão por um comentário maldoso no YouTube? Gente, respeito muito a opinião dos outros. Eu procuro respeitar o espaço de cada um. Então eu aceito opiniões, eu aceito críticas. Claro que a hora que acontecer alguma coisa negativa, alguma crítica que seja só para sacanear, enfim, que não tenha um propósito, aí com certeza eu vou falar um palavrão. Mas assim, não vou responder, não vou debater sobre isso, porque eu estou aqui para passar alegria para vocês, para passar coisas boas. E quem quer passar maldade, quem quer passar coisa ruim, energia ruim, eu deixo bem longe, porque não é isso que eu quero passar aqui no meu canal. Então, tchau para essas pessoas. Terceira pergunta. Já te passou de não colocar vídeo por não ter ideia? Não, gente. Isso nunca aconteceu. Por quê? Estão sempre surgindo coisas novas. Em qualquer lugar que eu vou, eu estou pensando, ah, eu posso fazer um vídeo disso, daquilo. E as ideias fluem, gente. Eu acho que todo mundo que tem canal sabe disso, assim. Que isso não é um problema. Eu acho que se você está com um problema para ter ideias, para publicar no seu canal, então você nem deve ter um canal. Porque você tem que investir no canal, você tem que estar atenta às novidades, você tem que estar sempre buscando novidades para o seu canal. Então, e eu estou sempre buscando ideias, sempre tentando colocar em prática tudo o que eu pensei. É muito mais difícil eu conseguir fazer todos os vídeos de todas as ideias que eu tive, do que faltar ideia, com certeza. Então, isso nunca aconteceu. Próxima pergunta. Quando você assiste um vídeo de maquiagem, você assiste inteiro ou passa rápido para ver o resultado final? Gente, quando eu assisto um vídeo, é porque eu quero assistir. Eu não assisto um vídeo, ai, porque eu tenho que assistir. Não. Eu assisto porque eu quero ver. Quando eu assisto um vídeo, eu assisto do começo ao fim. Já aconteceu de começar a assistir um vídeo, e não gostar do vídeo, e desligar, e não assistir mais. Mas nunca de pular para ver o resultado final. Isso não. Eu gosto de ver todo o processo, como é feito, bonitinho. Próxima pergunta. O que você faz quando envia uma solicitação de amizade para alguém, e esse alguém não te aceita nem te responde? Como a gente está falando de YouTube, não acontece isso aqui no YouTube, então não tem como eu responder para vocês. Com relação às outras redes sociais, é difícil eu mandar uma solicitação e alguém não responder, porque eu só mando solicitação para quem eu conheço, para quem eu sei que vai me aceitar. Mas se a pessoa não responde, não aceita, enfim, deixo quieto, deixo lá e parto para outra, esqueço o assunto, esqueço a pessoa e já era. Próxima pergunta. Se os familiares estão de acordo por você colocar vídeos no YouTube? Então, gente, quando eu comecei a fazer os vídeos, eu tinha muita vergonha de contar para a minha família. E quando eu comecei, só a minha mãe sabia dos vídeos. Porque, sei lá, eu ficava pensando, gente, imagina a minha família vendo meus vídeos, sabe? Dava uma vergonha, família, amigo. Mas hoje a minha família sabe, sim, mãe, irmão, cunhada, primos, enfim. Toda a galera sabe, e eles super apoiam, acham super bacana essa iniciativa. E eles sabem que eu tenho um propósito com isso, que eu quero passar coisas legais para vocês, que eu quero compartilhar com vocês as coisas que eu sei. Então, eles super me apoiam, eu não tenho problema nenhum com isso. Próxima pergunta. Já passou pela sua mente eliminar o canal? Nunca, gente. Pelo amor de Deus, não. Mas isso nunca passou pela minha mente, de jeito nenhum, porque eu sei o trabalho que dá para manter esse canal. Para fazer os vídeos, para editar os vídeos, para filmar, para publicar os vídeos, para divulgar, Então, assim, nunca, nunca, nunca pensei em cancelar esse canal, em eliminar, porque seria um trabalho jogado no lixo, né, gente? Então, jamais pensei nisso. Próxima pergunta. Se o YouTube, de repente, eliminasse seu canal, o que você faria? Nossa, eu ia surtar, gente. Eu ia surtar. Primeiro que eu ia tentar fazer de tudo para ter o canal de volta, sei lá como, mas eu ia tentar fazer de tudo. E se não tivesse jeito, eu ia ficar muito, muito triste, porque é muito trabalho, gente. São várias gravações, várias edições, várias publicações, enfim, eu ia ficar muito, muito triste. Próxima. Você se deprime ou chora com facilidade por certos comentários? Não, gente. Como eu falei, eu nunca passei por isso. se passar também, eu vou ignorar. Eu acho que o que for crítica construtiva, com certeza, eu vou avaliar e eu vou tentar melhorar. Agora, o que for, coisas por maldade, gente. Eu não gosto de gente maldosa, então, eu simplesmente deleto e afasto de mim, porque perto de mim, eu quero só energia boa, energia positiva, como eu recebo de todos vocês. Próxima pergunta. O que você acha das gurus que mostram em vídeos os mimos e produtos para publicidades que elas ganharam? Gente, eu acho que é uma coisa natural, assim, elas têm um contrato com uma empresa, enfim, elas fizeram uma parceria e elas têm o direito de mostrar. Eu, quando eu tiver parcerias, também eu vou mostrar para vocês, eu acho que não tem porquê. Claro que eu não faria parceria com uma loja, com produtos que eu não gostasse, que eu não aprovasse, que eu não usasse, simplesmente para ganhar coisas ou para ganhar dinheiro ou para mostrar para vocês. Não, isso não. Teriam que ser coisas que eu realmente aprovo e que eu realmente uso. E, além disso, eu daria uma opinião sincera sobre o produto. O que você pensa das gurus que copiam sua ideia para fazê-la no seu próprio canal? Eu penso que se alguém copia é porque está dando certo. Ninguém copia algo que não está dando certo. Então, podem copiar. Eu sei que a ideia foi minha. Eu me preocupo com o meu, sabe? Eu não fico pensando no dos outros. Eu não fico pensando no que o outro pensa, no que o outro faz, no que o outro... Não, eu me preocupo com o meu e sigo o meu coração e sigo as minhas ideias e vou em frente. O que o outro pensa, o que o outro faz, o que o outro copia, não é meu problema. Próxima pergunta. Você realmente visita canais de pessoas desconhecidas ou só as populares? Gente, eu visito sim. Claro que eu acompanho os canais das meninas populares, mas eu visito sim canais de meninas desconhecidas, muita gente que pede para eu ver o canal, eu vejo. Se eu gosto do canal, eu me inscrevo, não importa o tanto de inscritos ou o tanto de vídeos publicados. A única coisa que me faz não querer ver um canal e não me inscrever é quando o canal, eu vejo que a pessoa posta vídeos muito raramente. Eu acho que o YouTube exige uma demanda. E eu acho que a gente tem que postar vídeos sempre para vocês, gente. É um canal, vocês querem assistir coisas. Eu quero ver sempre vídeos novos, então pessoas que colocam vídeos uma vez por semana, uma vez por mês, aí eu já, para mim, pode ser, a pessoa pode ser perfeita, falar bem, ter produtos ótimos, várias dicas bacanas, mas se não posta sempre, eu não vou acompanhar, não vou assistir. Se posta sempre, são assuntos que me interessam, com certeza eu acompanho, não importa se seja famosa ou não. Próxima pergunta, se te pagassem super bem por colocar vídeos no YouTube, que tipos de vídeo você faria e por quê? Então, gente, seriam vídeos que tem a ver comigo. Ser vídeos de produtos, de cosméticos, de maquiagem, que eu adoro, livros, que é uma coisa que eu amo, filmes, séries, que também eu amo, comportamento, essa parte de psicologia que eu também gosto muito. Então, assim, com certeza eu faria, mas tem que ser coisas dentro daquilo que eu já faço no canal. Acho que tem que ser coisas que são dentro daquilo que já estão no meu mundo, sabe? Que já está nesse canal, que já faz parte do meu canal e não coisas que eu jamais faria, ou que eu jamais faço, que eu não uso. Eu nunca faria vídeos de coisas que eu não gosto. Isso vocês podem ter certeza, assim. Tudo que é falado aqui, tudo que é mostrado aqui, são coisas que eu uso e são coisas que eu gosto. Próxima pergunta, qual é a sua meta em relação à quantidade de inscritos no seu canal? Isso é muito relativo, assim, eu não estou pensando muito assim na quantidade de inscritos, sabe? Eu vou fazendo, eu vou fazendo o meu trabalho, eu vou colocando os vídeos, eu vou me dedicando, eu vou, assim, divulgando, vou editando, vou postando, enfim, vou filmando e aí as coisas acontecem, entendeu? Agora eu estou com quase 1.500 inscritos e sempre era assim, quando eu fiz 100 inscritos, eu falei, nossa, 100 inscritos! Aí eu queria ter 200, depois eu queria ter 500, depois eu queria ter 1.000, depois 1.500, então vai sempre aumentando, mas eu não estou pensando em números não, eu quero fazer bem feito e passar o melhor de mim para vocês e aí deixa as coisas acontecendo. Próxima pergunta, o que te serve ou serviu muito de ajuda com os vídeos que você coloca? O que eu passo para vocês são as coisas que eu vivo, as coisas que eu assisti, que eu li, que eu usei de maquiagem, cosméticos, os meus favoritos, de produtos, enfim, são as minhas experiências, é isso que eu passo para vocês, então é tudo aquilo que está no meu mundo, no meu universo, eu compartilho com vocês. Você fez no YouTube alguma amizade que more perto de você? Já conheci várias meninas, já estou conversando com várias, que eu estou adorando, assim, que eu já considero minhas amigas do coração, mas por enquanto eu não encontrei ninguém que morasse perto ainda, espero encontrar, né, porque com certeza eu acho que as minhas melhores amigas vão estar no YouTube, eu não tenho dúvida disso. Próxima pergunta, se você pudesse mudar ou adicionar algo no YouTube, o que seria? Gente, se eu pudesse mudar uma coisa, seria a forma de publicar os vídeos, porque demora muito para publicar um vídeo, muito, gente. Às vezes levam horas para eu conseguir publicar um vídeo, sabe, eu deixo de madrugada publicando, vou dormir, acordo no dia seguinte e aí está publicado o vídeo. Então, se eu pudesse mudar algo, eu mudaria isso para ser mais rápido, mais dinâmico essa publicação de vídeos, porque realmente é muito, muito lento, gente, isso cansa demais. Próxima pergunta, como você qualificaria as pessoas que têm muitas contas no YouTube e se dedicam a insultar? O que você diria a essas pessoas? Eu diria para essas pessoas terem vida própria, porque eu acho que quando você está insultando outras pessoas, você está deixando de viver sua vida para viver a vida dos outros, para viver o que os outros estão fazendo. então eu diria para em vez de vocês investirem tanta energia e tanto tempo nisso, investirem essa energia e esse tempo na própria vida de vocês. Eu acho que ninguém é melhor que ninguém, ninguém tem o direito de julgar ninguém, críticas construtivas são muito bem-vindas, mas ofensas, maldade, não, gente, eu acho que quem agride é porque de alguma forma dentro de si não está bem, não está feliz. então eu diria para vocês procurarem a felicidade de vocês e viverem a vida de vocês ao invés de tentar prejudicar as outras pessoas. Penúltima pergunta, já teve ou tem dificuldade para mexer no YouTube? Eu já tive no começo dificuldade, até por essa questão de publicar vídeos assim, demorar muito, mas aí eu fui me informando e hoje eu não tenho nenhum problema, nenhuma dificuldade em mexer com o YouTube. Essa coisa você vai adquirindo, né, gente, na prática e aí fica tudo certo. Vigésima e última pergunta, quais são suas gurus preferidas? Isso é muito difícil de responder porque eu assisto muitas meninas, muitas, muitas, muitas. Eu não queria citar nomes porque, lógico que, quando eu comecei a ver vídeos no YouTube, eu assistia e ainda acompanho os vídeos da Tassi, da Flavinha, que eu amo a Flavinha Kalina, mas assim, eu também acompanho muitas meninas que começaram agora e que não são tão conhecidas e também gosto muito. Tem muitas que são inspiração pra mim, muitas, assim, então se eu pudesse falar alguma inspiração seria a Flavinha Kalina, mas tem várias, gente, várias meninas, tanto antigas quanto atuais e que me inspiram e cada vídeo que eu vejo e cada inscrição nova que eu faço no canal de alguém, com certeza é uma inspiração nova. Então é isso, gente, essa foi a tag Nenhuma Só Mentira do YouTube, espero que vocês tenham gostado, se vocês querem que eu responda mais tags, deixem nos comentários aqui embaixo as tags que vocês gostariam que eu respondessem e com certeza eu vou fazer um vídeo pra vocês, então deixem aqui embaixo pra mim, pra eu saber quais tags se responder, se inscrevam no canal, gente, não se esqueçam pra receber todas as novidades, tem muita coisa bacana vindo por aí e é isso, meus amores, beijos rosas, até daqui a pouco, tchau!